Uéô, uéô, uéô How many days must pass me by? How can I get you off my mind? When you smile, that I smile, when you cry, that I cry And you know that I'm right Everywhere I see your face Nobody else can take your place When you smile, that I smile, when you cry, that I cry And you know that I'm right I never should have let you go, oh-oh-oh I cannot guess, I want to know, oh-oh-oh Can you explain how could you love me and leave me? Could you love me and leave me all alone? It doesn't matter what they say God knows I can't resist you And every little word they say Baby, the truth is that I miss you Since you have been away Love is set and getting grey When you smile, that I smile When you cry, that I cry When you cry, that I cry, that I cry You were mine and I was yours Have you been there? If you are reaching for the rest of your life Baby, you're gonna be lonely Just like an album of pigs that you see over again Can you tell me please how could I know what you meant when you said that you only... Você pode. Olha. Essa é a cobra. Nós vamos para esse aqui. Aqui é o carro. Aqui é o chão. 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 E o chão. Aqui é tudo de beleza. Você tem sido O chão. Acredito. Acredito. Tchau, tchau 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 A coragem A coragem A coragem Eu vou ter o terceiro Elemás Elemás E lá em cima E lá em cima Lezemos Eu não sei que eu estou fazendo isso, eu não sei se você não sei... Eu não sei... Eu não sei se você vai ver... Ele vai falar sobre o traverso... Eu acho que não sei se eu não sei... Eu não sei se você vai... Eu não sei se você... Eu não sei se você... Ok. Ok. Aqui você precisa de um carro. Sim, sim. Sim. Ok. Ok. É bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Vamos lá, Kubo. Como se levou, não é? Eles são muito bom. Pobreço por que você vai, você vai dar um pouco de tempo! Você vai dar um pouco mais de tempo. Eu sei que vai dar um pouco mais de tempo. Você vai dar um pouco mais de tempo. Não! Você vai dar um pouco mais de tempo. Não. É ótimo! Nós estamos todos os 2º e 3º. Eu já não posso. Primeira parte da cesta por nós. Agora nos espera... Agora nos espera aqui 3º coro. Não vejo 4º coro. 4º coro. E para fora, para fora, 5º coro. Já tá aqui. Estou muito bem. Só que estou com certeza. Eu não sei se é melhor. Já sei se é melhor. Em claro. Eu já sei. Eu já tinha o outro e eu tinha o outro. E você é um bom, mas não é o outro. Não é o outro. Foi bom. Esse é o outro coro. É só que o outro coro. É só a coro. É um roxo. e o que é o que é o pessoal? Eu vou estar em casa... Eu vou estar aqui, estou aqui com a ver... e agora eu estou com uma hora para ir... E agora temos um sete aqui. Por que você não está novas na boca? Não está novas? Não estou novas na boca! Não estou novas em casa... Não estou novas em casa... Não estou novas em casa... Eu acho que estava novas em casa... Eu acho que tem que ficar bem tranquilo, eu acho que é o melhor que nós temos. Não, não é? Não, não é? Tchau. Jorah, mas, pode, oíra. É, mas, pode, oíra. Os anos, pode, oíra. O que fazer? Os anos, oi. Co a gente vai me esparando? Tchau. Oh, sorry, baby, but I live on rock'n'roll Ooh, ah-ha Ooh, ah-ha Ooh, ah-ha Ooh, ah-ha Ah, díky Ciao Hefty, tyjo To si nám horu asi užit Jo Dobře Dovřeho doprava Jo Důvod, cesto nejmenšího odporu Aha Už věřím, protože tam ten krůh, protože tam musel ještě vlít opadlo lidí, vole Jo, hop Za to se tam ten Kuba držel Já jsem teda první Tam byl nějaký zázračený chytku, vole Co je? No, tady tam oklouzení jako svině Dobit Dobit Nic ty, vole Tam, tam, tam A tam s ním jdeš Tak Kouk je krásně s tím, ty kobyly je krásně vidět To byla zde Německou, jo Mhm, vidíš to? A nahoře jsme my No Když tohle, ty nepatrnu nohou, vole Já jenom natočím panorámata Tam jsem se natáčil taky Jo 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 Věříme tady s váma roce, si tady se posudní? Asi dáme Não, 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 não. Você tem um microfone? Não. Você tem um microfone? Não, eu vou dar um microfone. Não, eu vou dar um microfone. Não, eu vou dar um microfone. E Dani vai para o cubo. Eu vou levar um microfone. Eu vou levar um microfone. Vai levar o microfone da caixa. Ok. Eu vou dar um microfone... Está em sem dum... O que você está fazendo? e filmes. Muito bom. Když ho to baví, že hnei múhu Já pfede si múhu neví neví Neudelám si vzrachotipnul Já jsem tak líný, že se až ti vím Že s tím už něco neudelám Já jsem tak líný, jenom se bálím Na světě zkrátka už to tak mám